Olá, me chamo Júlia Lopes, curso de Direito na Unicês do Mar, campus Maringá, na modalidade presencial. O presente trabalho de conclusão de curso possui como título Ofensa aos Direitos da Personalidade na Violência contra a Mulher e tem orientação da doutora Valéria Silva Galdino Cardi. Conforme mencionado, o trabalho de conclusão de curso possui o título Ofensa aos Direitos da Personalidade na Violência contra a Mulher. Atualmente, as principais constituições de países desenvolvidos destacam o direito à igualdade entre homens e mulheres. A Constituição Federal de 1988 trouxe no seu artigo 5º, inciso 1º, a igualdade jurídica de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Dessa maneira, em um aspecto apenas jurídico, a igualdade de direitos entre homens e mulheres é uma realidade juridicamente tutelada. Ocorre que, ao lançar um olhar mais atento para a realidade, verifica-se que o sexo feminino se encontra muitas vezes em situação de vulnerabilidade social em comparação ao sexo masculino. Segundo os dados fornecidos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2019 para 2020, o número de medidas protetivas de urgência concedidas aumentou de 281.941 em 2019 para 294.440 em 2020. Além disso, os chamados de violência doméstica para polícias militares cresceram em 16,3% de 2019 para 2020, o que ocorre é a desatenção do Estado ao princípio da igualdade, em que, ao constatar-se que existe essa diferença entre homens e mulheres, precisa atuar de forma a equilibrar e eliminar qualquer disparidade. O presente trabalho de conclusão de curso buscará expor a desigualdade de gênero que se manifesta através dos crescentes números de violência contra a mulher e que se apresenta de diversas formas, como violência física, violência moral, violência psicológica, violência financeira, dentre outras, que serão melhor abordadas no corpo da presente pesquisa. Ainda possui como objetivo demonstrar que esses constantes atos de violência vividos por mulheres afetam seus direitos já conquistados, bem como os direitos de sua personalidade. Na imagem da apresentação, temos alguns números sobre violência sexual no Brasil em 2020, em que, apesar da baixa de 14,1%, comparada a 2019, ainda foram registrados 60.460 estupros, em que 86,9% de casos eram mulheres, um número bastante expressivo e chocante. O método a ser utilizado será o dedutivo hermenêutico com pesquisa bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial. Serão realizadas pesquisas a respeito dos números de violência contra a mulher no Brasil, bem como os principais tipos de violência contemplados pelo sistema jurídico brasileiro, por meio de avanços legislativos, como a Lei Maria da Penha, que possui o número 13.340, de 2006. Com o presente trabalho, busca-se abordar os principais tipos de violência contra a mulher, bem como os direitos da personalidade afetados por essa violência. Ainda a pesquisa buscará entender por que a tutela jurídica não tem representado e efetividade na proteção da mulher quanto à sua vulnerabilidade social. O direito evoluiu muito no que tange à tutela jurisdicional dos direitos das mulheres, bem como quanto à especial proteção dessas, demonstrando preocupação com os níveis de desigualdade entre os gêneros e a vulnerabilidade do sexo feminino frente ao sexo masculino. No entanto, ainda existem problemas relacionados à violência contra a mulher e o efeito dessas na vida e nos direitos já garantidos à mulher, demonstrando falha na efetividade do ordenamento jurídico. O presente trabalho buscará concluir a respeito dos desdobramentos na violência contra a mulher em outros aspectos de sua vida, como, por exemplo, os seus direitos da personalidade, bem como trazer especial destaque ao tema, demonstrando a necessidade de atenção à tutela dos direitos da mulher. Por fim, gostaria de agradecer a presença de todos por terem assistido a essa apresentação até o final. Muito obrigada!